Olá turma, eu sou o Bruno, esse é o bonde do Zemuzi, sejam todos bem-vindos a um novo vlog aqui no nosso canal, me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí, hein, hein, eu espero que sim, aqui desse lado continuo de boa nas minhas férias, mas hoje é dia de ó, trabalhar bastante, porque temos que tratar de todas as bicharadas e também temos uma missão que é fazer sexagem nesse monte de emuzinho aqui, ó, junto com nossa missão estará nosso parceiro VetDNA, daqui a pouco nós iremos lá pegar o kit de coleta para ver se vamos fazer por sangue ou por pena, mas antes disso precisamos encher o papo de todo mundo aqui que está na hora do trato, Guto, Murilo, Lucas estão por ali, já estão trabalhando também, então vamos ajudar e em seguida vamos coletar as penas, já deixa aquele like para fortalecer, é só clicar aqui e ajuda muito, deixou? Deixou mesmo? Então é claro, chuva de like! Prontinho? Deixou like? Pois bem, vamos começar a tratar da bicharada, olha só que lindo pessoal, como ele se contrasta com o céu e com o verde lá do fundo, esse daqui ó, é um carinha de palhaço, Olha, lindo demais, não é? Olha os detalhes dele, olha quem está vindo ali ó, encontre o erro no Guto Ô Guto, estou falando para eles encontrarem o erro em você aqui Bom dia, ah, fácil, estou de chinelo Exato, está fácil, olha o Lucão aí também, aqui é quem? Ó, já peguei aqui para cuidar das angolas, cadê? Eita, ah, hoje já está mais seco, parou de chover ó, ontem estava mó lama aqui, está mais de boa Gente, é um momento raro ali ó, Murilo, está tratando os bichos também ó, vocês estão vendo? Ele mesmo em carne e osso, acabou de tratar dos emulzinhos Prontinho, olha lá ó, já tratei de todas as angolas, as escuras lá do fundo estão comendo, as clarinhas estão comendo aqui, essas também já estão ok E aqui, as pavôs, olha a diferença, a fêmea de ombro negro, como que ela é ó, está vendo? É bem diferente quando comparado com uma fêmea de azul, muito engraçado isso daqui né? Aqui já está todo mundo comendo, maravilha Olha lá, o bonde chegando, olha quem está vindo ali ó, o terror do galinheiro Vamos colocar para elas aqui também, porque poxa, não pode faltar né? Eita, chegou até as cabritas para comer aqui ó, as cabrinhas filhotinhos Vamos por bastante, porque aqui tem uma quantidade enorme de peru, galinha, olha só Esse vouverque aqui gente, ele é lindo não é? Lembra aquele cara de palhaço que nós acabamos de ver Olha o tamanho da espora dele, está muito grande Descobrimos, olha só, eu achava que ele era o galo dominante aqui do galinheiro Mas agora, nós descobrimos ali ó, que por enquanto Não dá para saber quem manda aqui ó, esse é o dominante então Ixi, aquele ali está em terceiro lugar, pelo menos por enquanto é o que nós acabamos de notar Olha lá ó, nossa sacanagem hein, vocês viram gente, pegou por trás ó, ele está se preparando de novo Tadinho dele, tomou uma, ó ele tem medo do galo, vocês viram que ele acabou de ter uma esporada E agora, está cantando de galinha aqui por cima, ó, 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 ó Tem medo mesmo, tem medo, opa Olha, vocês viram só, ele vem com a espora direto, ó, ó Escolhendo ó, ele vem E já vira a espora, vamos ver se ele come um pouco na mão Olha galinho Tem que ser ninja aqui senão Come aqui ó, de boa Meu, tem que tomar cuidado que a espora é muito afiada Oi? Olha gente, vamos experimentar a araçã aqui ó Araçã bem madurinho, come isso aí Esse aqui é bichinho? Não, não Hum, fica uma goiabinha Muito bom Fica azedo no final Geralmente a casca é mais azeda e o refeio é mais docinho Mas é bom Olha aí gente, murilão ó, está dando goiabas para o porquinho da Índia Não tem nenhum bicho Olha só, acabou de colher? Uhum, goiaba branca Olha só, o tanto aqui ó Está parecendo um canguru com a bolsinha, cheia de goiaba Opa Pegou um casco e tudo né, é até bom que raspa os dentinhos deles Vou fechar aqui para eles não saírem Pronto Cadê? O que tem aqui debaixo? Tem nada aqui? Estão dormindo? Olha, está ali ó, tem as toquinhas, vocês estão vendo lá? Estão escondidinhos Olha o Lucão está cuidando Eita, olha só o espetacular venerado Cada passo nesse lugar é um encanto Cadê as gutera? As gutera estão aqui já comendo Olha lá, galinha da Angola Gente rico Gente, olha só, da última vez que nós estivemos aqui, não tinha Mas agora vocês estão vendo aqui ó, eu vou virar a câmera aqui e vamos ver se você vai saber o que que é Olha lá Vocês estão vendo? Já sabe o que que é? Está fácil hein São asperdichucar branca Eu acabei fazendo uma pergunta aqui ó, porque eu reparei que elas tem um olho vermelho Aí eu perguntei, ué, será que não é albina? Mas não pode ser considerada albina porque ela tem a marcação ali na lateral, está vendo? Tinha que ser totalmente branquinha Mas ó, dá para ver essa daqui principalmente que o olho chega a ser vermelho Então essa daqui ó, mutação branca E aqui a ancestral Olha lá, bebendo água Olha que lindinha que elas são E são bem grandes, viu? Você sabe uma codorna? É tipo o dobro do tamanho de uma codorninha, digamos assim Meu Deus do céu Um tiranossauro rex no corredor Ô, vambora rapaz É bom que ele vem pegando os vestígios que entram aqui ó Olha o tamanho, quase entupiu o corredor Bora E a pessoa se eles resolvem entrar todos aqui Olha aí, está vendo? Os emuzinho é tudo high-tech ó Olha, ainda arrasta para cima Arrasta para o lado Está assistindo aves recriar Está assistindo aves recriar? É Gente, esse daqui Aqui ó É um filhote Filhote não né, já tem um ano Já tem espora inclusive Murilo Você viu ali ó É um fazão lady Já tem um ano, mais de ano Mais de ano e não ficou colorido ainda É filho do seu reprodutor aqui? É Olha aqui ó Esse daqui é um machinho jovem Esse dali ó, um outro machinho jovem Está começando a colorir Mas ele tem que ficar desse jeito aqui ó Cadê? Vamos achar ele aqui É tanto Este está do lado de lá gente Cadê ele? Vamos lá mostrar Eu achei até que poderia ser feio Mas olhando com detalhes Deu para ver que já tem umas peninhas ali se destacando Olha só Aqui tem um machinho e uma fêmea Vai dar para a gente ver direitinho Gente, é lindo É um show de cores Olhem lá ó Vocês estão vendo? Como que ele é ó Muito colorido Quantas cores dá para ver ali ó Amarelo, vermelho, laranja, verde, preto, branco, cinza A fêmea como que é ó Está vendo? Quando comparado com aqueles filhotinhos que nós acabamos de mostrar Dá para ver que ele já tem uma cauda maior Bem característica que esse macho tem Então é só esperar mais um pouquinho para ele escolher Vamos passar para cá ó Tem um filhotinho de fazão prata Ó, vocês acharam que ele já nascia prata? Não nasce prata não Vamos deixar ele aqui por enquanto Que está mais ou menos do mesmo tamanho das perdiz chucar Será que elas não vão bater nele? Tem que ficar um tempo observando aqui agora É assim, ó? Desse carinha aqui? É, mas não são filhos dele não Olha só que espetáculo Gente, é porque a luz não está dando para ver direito as cores Mas é um show Vamos ver desse ângulo aqui ó Vamos ver Ah, aqui já dá Olha lá Vamos focar nele ali ó Olha lá Vocês estão vendo só? Tem um azul ali A gente pensa que é preto Mas é um azul Olha o dorso dele O tamanho da espora também Ó, estava saindo aqui na Bob White Olha o que nós temos aqui ó Vocês estão vendo? Deixa eu pegar o ovinho para a gente ver como que é Olha só gente E aqui tem várias cores né Se alguém souber o nome das mutações Porque eu particularmente Não sei Mas ó Eu acredito que essa daqui Seja ancestral Será? A branca Café com leite Caputino Não é o nome tá gente? Se alguém souber Comenta aqui embaixo Para a gente fazer aquela troca de experiência Do nada aqui Eu achando que eu ia levar esse ovo para casa Ele falou Me dê o ovo E leve uma pitanda Ah, mas a troca foi boa viu Olha o tamanho É azedo aqui né Aquele outro lá morreu Não, isso é docinho O bom de trabalhar aqui Que você nem precisa tomar café da manhã Você vai tratando os bichos Você pega uma goiabá ali Um araçá ali Uma pitanga Olha o tamanho dessa daqui Eu tenho um pedido de Tamarinho Tamarinho? É Tamarinho Ou tamarindo Tamarindo Da fruta? Ou só sombra? Da fruta uai Suco de tamarinho Da fruta uai É da hora né Você tá aqui em Goiás uai É bom isso daqui É mais doce Que aquele outro Que nós comemos primeiro Nós não né No caso eu Você não tá aqui pra comer comigo Gente eu fui barrado aqui pelo Lucas Tava indo tratar dos gansos Com esse pouquinho de ração E é pouco demais Lucas É pouco Então Vamos reabastecer aqui Porque ele falou Que às vezes tá lá na metade do caminho Aí acaba Tem que voltar E sério É tipo Dois quilômetros de distância né É muito grande a propriedade aqui gente Aqui você trabalha Toma café da manhã E já faz academia Tá vendo Tem que ser O balde Cheio É lá nos aquáticos agora né Vamos Andar 4 quilômetros aqui Em linha reta Pra chegar lá Ó no meio do caminho aqui Essa daqui Que é as freirinhas Que eu perguntei No vlog anterior O que que é pra gente levar Primeiro no aves e criar Se é essas aqui Ou ganso canadense Eu vou contabilizar as hashtags lá E aqui tiver mais Nós vamos trazer nesse próximo ano Tá bom Ou essa Ou os canadenses Então ó Se não comentou Comenta lá Pra gente tomar essa decisão Juntos Vamos ver Onde o Lucão Tá indo aqui Cadê Oxe não tem nada aqui Que bicho que tá aqui Ah não tem nada aqui Olha só gente Astadorna tricolor Elas já criaram aqui Lucas Não Ainda não Elas são novas aqui Mas já tão ninhando Aqui não Quer olhar Será que vai ter um ovo lá Vamos ver Vamos ver Quem sabe Fazer uma olhadinha rápida aqui Vai que tem novidades Ó Ó o ninho Como que vocês estão vendo Entra aqui Passa ali E chega aqui Mas por enquanto Não tem nada Olha lá Que lindinha que elas são O macho é esse daqui E esse daqui É a feminina Olha só que bacana Que tem aqui ó Uma criadeira De aves aquáticas Vocês estão vendo Ali forma tipo uma piscininha Tem uma rampinha aqui Pra eles ficarem No seco E dá pra instalar Uma campana Nessa parte Pra fornecer o calor Que o filhotinho precisa E nós vamos ver Ela na prática Funcionando Porque vamos levar Lá pra cima E colocar os filhotinhos De cisne nela aqui Deixa eu ver Se é pesado Super tranquilo Eu e o Lucão Já trouxemos aqui pra cima Só que tem que dar uma geral Pra poder colocar os filhotinhos Sério É muito grande Gente Tem um metro e vinte Um metro e trinta Se eu não me engano Já definimos o lugar Aqui ó Onde que vai ficar Vamos colocar água agora E pôr o potinho de comida E viver os filhotes Onde eles estão Por enquanto Vocês lembram Que eu falei no vlog anterior Que eles ficaram aqui Porque eles estavam passando Pela cerca Que correr o risco do cachorro Pegar eles Olha só o tamanho que eles estão Já cresceram bastante Daqui a pouco a gente vai ver eles Lá na água Vamos por a ração aqui Já limpei o potinho Ração no esquema Só falta mais um pouquinho de água E já dá pra trazer os filhotes O balde tá enchendo E ó quem tá chegando aqui Fala oi Berinice Oi Berinicezinha Gente Pra vocês terem ideia Eu dormi Em um colchão Ali na sala Eu acordei com ela Me lambendo todinho Me sujando de terra Logo nas primeiras Horas da manhã Ó o Cisco lá atrás Quase não dá pra ver Cisco Cisco Vem aqui Cisco Cisco é muito malo Não veio Cadê o Bidu Bidu vem aqui Bidu Eita Olha o tamanho Biduzinho Ele tá lá debaixo do carro Olha Berinice Com ciúme já Ó o Bidu Gente Fala se não dá medo dele E aí Biduzão Dá a patinha aqui Pronto Pra que tomar banho Quando tu tem o Bidu Cada lambida Sai dois litros de baba Né garotão Ó Tá vendo o tamanho da sapata Às vezes quando ele quer atenção Ele vem com a sapatinha E faz assim ó Mas sério Ele faz com o maior carinho do mundo Só que ele é muito grande Ele machuca Olha o tamanho das unhas Mas Fofo demais Você também é muito fofo É o bonde das fofuras Eita Vamos lá ver se o balde encheu Já deve ter transbordado Vem Bidu Cadê o Cisco Cisco não ganha Cisco é malo Olha ele aqui gente Quase não dá pra ver né Ei Cisco Olha o Cisco Olha o Cisco Eita meu Deus do céu Olha a ciúmeira A ciúmeira Vem aqui Cisco Vem Gente eu ia mudar os filhotinhos aqui agora Mas o Guto chamou a gente pra ver um segredo aqui ó Olha só Sala de incubação Girador automático O que que tem aí? Olha esse pavãozinho alerquim Caracas Isso é um pavão alerquim Só uma risca Só uma risca que vem até a pontinha da cola Acabou de nascer? Acabou de nascer Olha aqui Isso aqui é o que? Esse é um pavão acho que dourado Dourado Será que é um douradinho? Olha como que é Parece um Oh Murilo Vou pisar nos ovos aqui agora Azar o dele Prejuízo Cadê? Acendeu Quase Olha aqui Não tem nada Você acha que a calda dele vai ser colorida ou vai ser branca? Cara que coisa incrível Vai ser tipo Vai ser Só no meio vai ser azul e depois branco Não vai ser metade e metade Olha aqui ó Dividido igual aquele Olha aqui Ah é verdade Metade branco Metade coisa Murilo E o canal pra gente acompanhar o crescimento dele? Verdade Tô esperando o Guto e o Bruno fazer pra mim Só colocar meu filho lá Vai ser Guto? Vai ser Guteira Guteira? Pra concordir né? Cara Ele já nasce com as penas bem desenvolvida praticamente né? Pelo amor de Deus filho Pula daí não viu? Calma Calma Fica aí Quietinho Tá bem espertinho Tá muito espertinho Nasceu hoje de madrugada pelo jeito porque Esses aqui estão tudo pra nascer? Ah na verdade tinha que ver se tem mais do dia 18 né? Pra separar É tem um dia 13 que já passou os dias Acho que até dia 21 pode ser Vocês viram que coisa linda gente? Olha só O Guto vai fazer a ovoscopia nos outros ovos lá E quanto isso nós vamos fazer a mudança desse filhotinho Olha só Tem que ficar feio pra depois ficar bonito né? Vamos pra casa nova Vamos ver a primeira reação dele gente Nessa criadeira Vamos chegando aqui ó Vou colocar ele logo na água Porque poxa Olha lá ó Tá vendo? É bem espaçosa Tá chegando mais aqui ó Dá vontade de apertar não dá? Cheiroso demais Cheiroso? Eu acho que isso demais Ó esses aqui ainda não foi pra grade Mas se você olhar desse lado aqui ó Ela tem uma rampinha pra eles conseguirem sair Olha lá já tá tomando o banho dele Raçãozinha já tá ali Vamos esperar que o Lucas foi trazer os outros dois Aí vamos ver os cinco Olha lá tomando banho Olha lá já tá se banhando ali ó Olha os outros foram pra água agora Chegou o restante Aí já vai direto pra água Esse aqui ó Mesmo não tendo água tava se banhando Tá todo molhado Olha lá a gente ficou juntinho Já era Tem que trocar pelo menos uma vez por dia essa água aí né Duas vezes por dia É bom E tem que pôr uma campanula aqui Pôr uma campanula de aquecimento Já tratamos de toda filhotada aqui ó Vamos dar uma espiadinha neles Olha só Aqui são os pavõezinhos As guterinhas E os fazõezinhos mais novos Vamos ver como que tá Os mais velhos aqui embaixo Esses aqui ó Estão em tratamento No último vlog Se vocês observarem lá Eles estavam com o olho bem irritadinho ó Agora já tá mais tranquilinho Estão mais espertinhos As asinhas não estão caídas Olha só gente O legal do pavãozinho Que desde pequenininho Ele já tem aquelas penugenzinhas aqui em cima Olha que lindinho Aqui já tá tudo certinho Aqui também já tá tratado Tudo limpinho Água nova Ração nova As guterinhas estão gigantes Essas daqui são filhas daquele casal Que nós vimos lá embaixo Elas criaram nove filhotinhos Essa temporada E aqui em cima Mais fazõezinhos Também já tá tudo certinho E aqui ó Estão bem espertinhos Já tá tratada também Vamos agora Pegar o material de coleta Do VetDNA Pra gente fazer A sexagem dos emuls Que estão lá embaixo Chegamos aqui Ó o arsenal do Murilo Pra poder fazer a identificação das aves Tem de tudo quanto é tipo Esse daqui Por exemplo Acabou de mostrar Eu nunca tinha visto É de pôr na asa Esse aqui também é de asa Olha só E nós estamos encontrando alguma Que sirva no pezinho Dos filhotinhos de cisne Já pra gente fazer a coleta E mandar pro laboratório Acho que está bom Murilo Você acha que vai servir? Vamos lá fazer o teste Vamos Ó já tá aqui ó Murilão pediu lá no VetDNA É só entrar no site Pessoal Fazer um cadastro rápido Colocar seu endereço E colocar a quantidade De kit que vocês querem receber Aí vai chegar Esse envelope Na sua casa Totalmente gratuito Aqui ó Tem dois tipos Esse daqui É o saquinho Pra envio de amostra de pena E o de sangue Eu vou mostrar já Terro de cálculo feio Porque olhem só O pezinho dele Já tá da grossura Do meu dedo aqui Aproximadamente ó E não vai servir Então nós vamos ter que colocar Um Como que é o nome Daquele trem gente? Abraçadeira de nágua Ó Voltei aqui no estoque Peguei uma branca Uma roxa Uma marrom Uma verde E uma laranja E se precisasse de mais ó Tem rosa Cinza Mas essa daqui É o suficiente Ó Já estamos preparando aqui ó Esse aqui É a fileta Pra coletar o sangue É só fazer um cortinho Na unha sabe Com Cortador de alicate mesmo E colocar Nessa parte aqui Aí mandar pro laboratório Já identificamos aqui ó Primeiro eu preencho tudo tá Pra depois fazer a coleta E o Lucas tá preenchendo O outro formulário Que também Vai junto com esse daqui Pro laboratório Ó gente Tem muitas dúvidas Como refazer a coleta Por sangue Então ó A princípio colocamos aqui A marcação O laboratório Prontinho Todos estão marcados E já foram coletadas As amostras ó Já tomaram um banho Estão ali debaixo Da campana Lá agora Agora o palpite ó Na minha opinião Eu tô achando Que serão Três fêmeas E dois machos Comentem aqui embaixo Vamos ver quem vai acertar Vocês viram a identificação Por anilha E agora algo inédito Aqui eu nunca tinha visto Vocês estão vendo só Isso daqui é um microchip Ele vem com uma numeração Universal Que tá ali atrás ó Já vem totalmente esterilizado E essa vai ser a marcação Que nós iremos fazer Nos emus lá embaixo Vamos fazer a aplicação Do microchip E também fazer A coleta De penas Esse aqui foi sangue Lá agora vai ser pena Porque na boa A unha do emu É desse tamanho Imagine Tem que cortar aquilo Com alicate né Então como por pena É perfeitamente possível Será feito por pena E depois Pra gente aferir A numeração Tem um leitor Que daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês É só passar assim ó Aí aparece a numeração Ó estamos indo em direção Ao emu Pra coletar a sexagem E olha o que tem aqui Tomando Solzinho Se esquentando Escalanguinho Parece que ele tá sorrindo Tá vendo a Eita correu meu Deus Que rápido Ó tem outra ali ó Olha lá A carinha dele Ó o milho Lembra que da outra vez Que As bonequinhas Tavam bem pequenas Na verdade ainda vai Pra aparecer Olha o tamanho Que elas estão agora Tem milho Pra tudo quanto é lado Tem um passarinho Cantando aqui ó Ó o Lucas Vai ficar bravo comigo Onde ele já tá lá Tô chegando Lucas Bom o desafio agora É pegar esses bichos Você acha que é fácil Lucas? Ah a gente tenta né Aí o que a gente vai fazer Depois que microchipar A gente solta ele Pra não se misturar Porque não vai dar pra saber Quem é quem A gente pode ir soltando Pra lá Pra outra parte Vamos ficar o dia inteiro aqui até acabar esses emuls, gente. Emuls demais, ó. Eles vêm aqui na engalinha. Tchê, 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 tchê. Ó, pega esse daí já, ó. Tá pertinho da gente. Será? Será que vai? Ah, é bonzinho demais. Bom, já pegamos, então já vamos microchipar ele rapidinho. Olha o Lucas levando emula pra fora. Pra não misturar. Porque senão depois não dá pra saber quem é quem. Vai lá pro pasto, vai, ó. Será que ele vai sair disparado? Não é nada, já vai querer voltar. Ele quer voltar. Calma aí que já vai chegar parceiro pra vocês. Pronto, já foi o primeiro. Falta mais 13, né, se eu não me engano. É, mais ou menos. Ó, já tá com outro filhotinho. E agora é isso, pessoal. Vamos lá deixar em câmera rápida aqui, porque senão o dia não vai render. Nossa, eu tava agachado ali. Eu tomei uma bicada na orelha. Olha como que ficou vermelha. Gente, esses bichos tem uma potência muito grande no bico. E agora, vocês tão reparando, ó. Todas as baias estão escurumando. Que barulho que é isso que ela faz? Cacarejando muito. Então é sinal de que tem alguma coisa errada. Talvez um gavião, algum predador. Achou alguma coisa? Não. Tá vendo, ó. As aves estão muito agitadas. Até o pavão tá gritando ali. Mas enfim. Já microchipamos boa parte dos emus. Acredito que se não foi a metade, quase a metade. Meu Deus do céu. Já sou muito arteiro. Eita, levou o tripé. Quase. Ficamos sem tripé aqui, ó. Agora os emusinhos tão espertos, gente. E tão começando a correr da gente. Tá ficando mais difícil de pegar. Ó, tem isso aqui, ó. Olha o tamanho dele. Eu pego. Ah, você já pega. Já pega, já pega. Não, não, não. Já segura. Ele vai me atropelar aqui, ó. Vem aqui. Calma aí, vem aqui, vem aqui. Peguei, peguei, peguei. Vamos. Opa. Eita. Segura, pião. Agora sim, ó. Missão dada, missão cumprida pra vocês aí do outro lado. Foi tudo rapidinho, né? Mas aqui desse lado demorou um bocado de tempo. E hoje, ó, é um sol pra cada pessoa aqui. Missão cumprida não, né? Agora tem que levar isso pra dentro de volta, né, Lucas? É, vamos levar. Olha lá, gente. Tá tão quente o sol que tá todo mundo debaixo da sombrinha ali, ó. Vamos tocar ele lá pra dentro de novo. Eles não querem sair, não. Olha, tem um disparou ali. Olha só. Quando esses bichos pegam pra correr, é surreal. É muito rápido. Vamos lá, vem. Tch, 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 tch. Eita. Olha o tamanho desse daqui. Bora. Bora. Olha só, gente. Já imaginou que um dia no Aves e Criar iríamos estar tocando esse monte de emu? Ah, o bom é que eles já sabem, ó. Eles são espertos. É muito inteligente esses bichos. É por isso que eu gosto deles, cara. Eles são inteligentes, a gente fala do normal. Pra ser uma ave... É, o cérebro é relativamente bem pequeno em relação ao corpo, né, ó. Mas mesmo assim... Achei que ia dar mal trabalhão. Achei que a gente ia ficar o dia inteiro aqui. Ainda bem. Foi tranquilíssimo. Pronto, agora que nós terminamos de microchipar e fazer a sexagem de todos... Ufa! Vamos dar uma espiadinha na pata ali, porque vai que tem patinhas, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Lembra que ela é braba. Deu uma bicada em mim na última vez que eu dei uma olhadinha. Mas só pra gente ver se tem... Ah lá, ó. Deu pra ver. Não tem nada ainda. Então vamos deixar ela quietinha. E essa outra galinha voltou pra cá, ó. Mas ela tá chocando nada. Lembra que de manhã o Murilo colocou goiaba pros bichinhos? Vamos ver como que estão essas goiaba aqui agora. O problema é abrir isso daqui. Eita, trem ruim de abrir. Calma que a gente vai conseguir. Força. Aí. Olha lá. O que que fica... Mas não tem nada aqui. Nunca tem nada. Olha a localização do venerado. Estão escutando? Ali, 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 gente. Olha que bonitinho. Filhotinho de tudo. Olha o venerado querendo vir pegar a gente aqui. Olha aqui, olha aqui. Vocês estão vendo? Vamos entrar na casinha. Olha, eu não vou conseguir ver, mas vocês veem o que tem dentro e me conta. Depois. Tem muita coisa aí dentro, gente? Como que é por dentro de uma casa de porquinho da Índia? Conta pra mim. O que que tem aí dentro? Eu não tô vendo nada. Só vou ver na edição. Tomara que seja uma imagem que vale a pena. Que eu tô numa posição aqui. Pronto. Olha lá, olha lá. Ali, dá pra ver que tem uns ali de baixo também. Escondidinho, de boa, tranquilinho. Agora, voltamos aqui. Precisa preparar as amostras, né? Pra enviar pro laboratório. Porque elas são enviadas por correios. E depois que chegar lá, pessoal, o VetDNA é o laboratório mais rápido entre todos. Geralmente, o resultado sai no mesmo dia. Vamos ver se dá tempo de chegar o resultado. Enquanto nós estamos ainda aqui na criação. Vamos dar uma olhada nos tigatinhos. Tá tudo bem com eles? Olha lá. Tem uma aqui que é muito bravinha. Ó, ó, ó. Quer ver? Ó. Você viu como ela é bravinha lá? Olha lá. Ai, olha. Ainda bica. Ó. Anilha. Que anilha que é essa? Anilha roxa. Eu acho que vai ser um macho. E um macho muito bravo. Olha lá. Agora que nós estamos aqui, ó. Vamos reparar bem. Fazer um comparativo com os filhotinhos de cisne branco. Lembra que a gente ficava na dúvida se era branco ou se não era? E uma das principais diferenças é que o filhotinho do branco não tem uma ligação que vai do olho até o bico. E o preto tem essa ligação. Vou virar a câmera e vai ficar bem mais fácil de ver. Olha lá, ó. Reparem. Tá vendo? Tem uma ligação que vai do olho até a parte de cima do narizinho ali, ó. E o branco não tinha essa ligação no começo. Ela foi se desenvolvendo depois. Se vocês olharem os antigos vídeos que os filhotinhos brancos chegaram lá, vai ser nítido essa diferença. Bom, tudo sexado. Dá pra ver que estão de boa ali debaixo da campânula. E agora é só aguardar o resultado. Ó, já tá aqui no esquema. Só enviar pro laboratório. E vocês viram que o Lucas tava lá embaixo, né? O Guto tava aqui, ó. Vamos ver o que ele tava fazendo pra nós. O Murilo tava fiscalizando a gente dali das janelas. Tá vendo? Ele fica dali olhando tudo, visão panorâmica. E o Guto é multitarefas, ó. Ele tá fazendo um suco. Editando vídeo. E fazendo suco. E fazendo suco. Suco de... Cara, depois desse solo vai ser muito, muito bom. Fala a verdade. Quanta coisa incrível nesse vlog de hoje, né? Um aprendizado enorme. Porque eu, particularmente, nunca tinha mexido com a questão do microchip. Mas é uma ideia que nós vamos levar pra Avese Criar. Porque, querendo ou não, é uma segurança. Porque, a partir do momento que o microchip tá ali, é só ler esse, de repente, um caso de roubo ou sinistro. É muito fácil a identificação da ave. E é isso, família. Mais uma vez, muito obrigado por terem nos acompanhado. Se você gostou, deixa aquele like pra fortalecer. Se não é inscrito, já se inscreva no canal. Beijão, abraço bem apertado. Fiquem com Deus. E, ó, até qualquer hora, viu? Tchau! E, ó, até qualquer hora.